O folião que escolheu a cidade de Persanha como destino para este carnaval, fique atento, atenção aí, ó. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, interditou a passagem de veículos no KM53, na ponte de madeira sobre o córrego dos Barbosas. Eu acho impressionante, ainda tem ponte de madeira, né, rapaz? Nossa região impressiona, né? Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui, que ela vai contar. É, aí tem que dar uma volta, né, Gisele? Ó, Alessandra, desculpa, Alessandra, minha cabeça está lá na Gisele, foi mal. Que isso, Nico, não tem problema não, Gisele, você me chamando de Gisele, então é uma ótima referência. Gisele é um excelente profissional. Mas aqui, voltando a essa questão aí da interdição, essa interdição está desde sábado e acredite, provocada por vandalismo. Pelo menos foi isso que afirmou o DR, que é o Departamento Estadual, aliás, é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. E conforme a instituição, as vigas que sustentam esses pranchões de madeira foram serradas com motosserra. Com isso, a ponte sobre o córrego dos Barbosas e que liga os dois municípios, Peçanha e Coroací, ela pode se romper, conforme a instituição, caso haja ali a passagem de veículos. Então, o local está com reparos, né, os reparos devem durar aí durante aproximadamente 10 dias. Então, com isso, a opção, para quem está ali naquela região, para quem foi para Peçanha ou para quem está pensando em ir até Peçanha, a gente sabe que Peçanha é um dos destinos muito procurados aqui na nossa região, porque tem lá um carnaval muito tradicional. Então, neste caso, a orientação do DR é passar pela CMG 259, sentido Assar do Aça, Tefigênia de Minas, Gonzaga e Virginópolis, depois dessas cidades aí, pegar a LMG 780, na sequência a CMG 120, que passa por São João Evangelista, e então sair na MG 314, que dá acesso aí à cidade de Peçanha. Então, essa é a orientação, essa é a opção para quem está ali naquela região e precisa tanto ir para Peçanha ou então voltar de Peçanha. Eu volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Alessandra Garcia! Alessandra Garcia! Alessandra, Alessandra! Obrigado, viu, Alessandra! Segunda de carnaval, você me dá um desconto aí, tá? É! Tamo junto! Deixa a imagem aí, diretor, para explicar de novo, para a turma aí. Olha lá, ó! LMG 744, está vendo Vigolândia lá? Normalmente o pessoal chegava até ali, Coroaci, ó, aí tem um entroncamento ali para Vigolândia, você ia direto ali, na MG 314. É exatamente onde a ponte de madeira está interditada, né? Então, para chegar em Peçanha, você tem que subir ali, ó, Sarduá, Santa Figena, Gonzaga, Virgenópolis, entrada direita lá em cima, aí a direita de novo lá em São João Evangelista, vai cortar a Cantagalo, aí sim, chegou em Peçanha. Vai pegar a MGC 259, a LMG 780, a MGC 120, aí volta para a MG 314. E o curioso é que esse trecho onde está a ponte de interditado, todo esse trecho que está em laranjinha aí, o Albuquerque Júnior estiver aí no News aí, ele pode até falar aqui no Intercom, a última vez que eu passei, ainda era estrada de terra. Hã? É ainda, né? É porque é um atalho para você chegar rapidinho em Peçanha, Estou falando porque a turma vai sempre fazer audiência lá em Peçanha, né? Passa por ali, ó. Vamos passar por aqui que é mais rápido. Primeira vez que eu fui, estraga o chão, falei, a México, senão, gente, se estraga o carro todo, melhor dar uma voltona lá. Ah, e está dando o recado. Obrigado, Alessandra. E aí, olha, 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 Obrigado.